Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Duas mulheres morreram em uma tentativa de assalto no Crespo, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, elas foram mortas porque os criminosos não conseguiram levar o carro que era automático. Os familiares não quiseram gravar a entrevista, mas confirmaram que Josane Maria Almeida da Silva e Ana Paula da Silva Pereira tinham um relacionamento e moravam juntas. As mulheres estacionavam o carro aqui neste local e em seguida elas iam entrar em casa, quando os homens abordaram as duas para cometer o assalto. Mas eles não conseguiram levar o carro e fugiram. As duas foram baleadas e uma morreu aqui no local. Ana Paula ainda foi levada para o hospital 28 de agosto, mas não resistiu e também morreu. Elas eram pessoas de bem, elas tinham um comércio lá no centro, moriam muitos anos, a família dela moria também há bastante tempo. Nunca vi nada de errado delas não, sempre gente boa, falavam com todo mundo. Os comerciantes da área onde o crime aconteceu estão assustados. A gente está mecendo os bandidos, certo? Todo dia tem assalto, essa área que tem muito banco e os delinquentes ficam assaltando as pessoas na área do banco e está perigoso. Segundo a polícia, os assaltantes ainda conseguiram levar as bolsas das vítimas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Um homem foi preso suspeito de assaltar um ônibus de transporte público na zona norte da capital. É a segunda vez que ele acaba preso por esse tipo de crime. Lucas Lima Guimarães, de 22 anos, foi preso minutos depois de ter cometido o crime. Segundo a polícia, ele assaltou o ônibus da linha 560 e fingiu estar armado. Ele exigiu que o cobrador entregasse toda a renda do coletivo e levou 200 reais. Ele já havia sido preso em 2016 pelo mesmo tipo de crime. Chegou a ser condenado a 7 anos e 11 meses, mas ganhou o direito de responder em liberdade. A nossa equipe estava no local fazendo uma diligência justamente para identificar assaltantes de ônibus. Lucas Lima Guimarães foi autuado em flagrante por roubo. A chegada de grandes redes de supermercados aos bairros da periferia da capital fez caírem até 50% as vendas nos mercadinhos. Mercadinhos ou tabernas, aqui a clientela é certa. Vale a pena vir no mercadinho, porque são muitas coisas bem mais em conta do que no supermercado. Como não bastasse a crise econômica, alguns mercadinhos também sofrem com a chegada das redes de supermercados nos bairros de Manaus. O lucro não é muito grande porque tem a questão da concorrência. Essa concorrência que vai determinar quanto é que ele vai poder aguentar ou não. Neste mercadinho no centro da cidade já sofreu com a concorrência. Nossa venda caiu a 30% mais ou menos, mas a gente já está estabilizado. Este supermercado tem 22 unidades em todas as zonas da capital. E a tendência é que a rede continue se expandindo. Porque esses espaços vão acontecendo, vão aparecendo. Não só a nossa empresa, mas também outras empresas. Então isso é natural no varejo. E tem gente que prefere mesmo os supermercados. Eu acho que tem mais variedade, mais coisas. Tem peixe, tem tudo. Ronei trabalha no comércio há 20 anos e bem perto do mercadinho dele tem um supermercado. Para não perder os clientes teve que diversificar a forma de pagamento. Aceita cartão, aceita outras coisas assim, ticket, alimentação. Vamos lavando, né? Apesar da concorrência, ele tem aqueles clientes fiéis. É que muitos mercadinhos ainda preservam as antigas formas e facilidades no pagamento. E sem falar no tratamento com o cliente. É o caso de Marcos, que se tornou amigo de Ronei. Coisa difícil de acontecer nos supermercados. Quase todo dia. Já viraram amigos? Isso, há muito tempo. E por causa dos supermercados aqui na zona sul da cidade, neste mercadinho, as vendas caíram quase 50% e eles tiveram que começar a usar os recursos dos cartões para continuar atraindo os clientes. Além disso, eles aumentaram as opções de mercadorias. Aqui, por exemplo, eles vendem até utensílios para cozinha. De tudo, trouxemos um pouco. Panelas. Ali nós temos uma parte de sandálias variadas. Tem uma parte de pet. Na parte, temos a parte de açougue, que tem várias verduras. Atravessar a rua, tá lá seu mercadinho, pode comprar. E essa diversificação, tanto é bom para as ambas as partes. Ter uma taberna perto de casa ainda é vantagem para muita gente. Em Parintins, o Carnailha vai ser realizado em novo local. Este ano, os blocos de carnaval vão se apresentar no Bombódromo. O Carnailha de Parintins será realizado no Bombódromo. O anúncio foi feito pelo coordenador de cultura do município, o artista plástico Caru Carvalho. Deparamos com um carnaval muito em cima da hora e sem dinheiro em caixa da prefeitura. O que nós fizemos? Pensamos e olhamos para o Bombódromo. É um local que fica em atividade só uma vez por ano e resolvemos ocupar ele durante o carnaval. Este ano, o Carnailha será realizado apenas no domingo, com o desfile dos blocos irreverentes. E na terça-feira gorda de carnaval, com o desfile dos blocos da chave especial. Dezoito blocos já confirmaram presença no evento. Amanhã, aqui no Centro de Atendimento ao Turista, acontece uma reunião com todos os blocos que vão participar do Carnailha 2017. Nós vamos fazer um carnaval dentro do Bombódromo. O governador cedeu o Bombódromo para a gente realizar o Carnailha. Mas vamos fazer um carnaval para cima, um carnaval alegre, um carnaval realmente com a cara dos palentinenses. O Carnailha é o segundo maior evento popular do interior do estado. Reúne em média 60 mil pessoas para assistir o desfile dos blocos. O time de futebol feminino de Iranduba tem treinado bastante para as competições deste ano. Vai ser a primeira vez da equipe na elite do futebol brasileiro. Bola em campo, fim da folga. As meninas voltaram a treinar essa semana e vieram com tudo. O treinamento agora é para o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que elas vão disputar outras competições, mas o foco mesmo por aqui é a elite do futebol profissional no país. E a gente tem ainda aí, até o dia 12 de março, dia do nosso início no Campeonato Brasileiro, aí um tempo hábil para a gente preparar. O time ganhou reforços este ano. Alguns, como a Dani, acabaram de chegar e ainda estão se adaptando. Conheci algumas meninas já de quando eu tinha jogado no Kinderman, mas eu fui muito bem recebida. Hoje, no campo do 3B, teve bate-bola, preparação de goleiras, treinamento estático e coletivo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.